Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o quarto dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. Hoje nós vamos falar sobre cruzes. Oração de Santo Antônio A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Apresente agora a sua prece ou o problema que o aflige. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que hoje mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que no mundo haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele, a nosso favor, ante o Pai. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio de Lisboa e de Pádua, rogai por nós. Quarto dia da trezena dedicada a Santo Antônio. Hoje nós vamos falar sobre cruzes. Quando olhamos a vida de Santo Antônio, nós percebemos que ele, como todos os santos, tiveram dificuldades. Santo Antônio teve as suas cruzes. Santo Antônio enfrentou inúmeros desafios na sua vida. Parece uma constante que os santos sofreram, que os santos tiveram problemas. Santo Antônio tinha uma enfermidade que ele acumulava líquido no corpo. Acumulava de uma forma além do normal. Isso causava dores, isso causava desconforto. E ele passou essa situação por muitos anos. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós também temos as nossas chagas. Quando nós olhamos para a nossa vida, São Paulo diz isso, ele diz com muita propriedade. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós também temos o nosso espinho na carne. Espinho na carne, muitas vezes, é questão financeira. Outras vezes, talvez, uma questão familiar que não se resolve. Muitas vezes, talvez, uma questão de saúde. Talvez, uma tentação que nós trazemos na nossa mente, no nosso coração. Cada um de nós traz uma cruz, uma dificuldade, um desafio. Alguém poderia perguntar assim, Padre, se Deus é amor, se Deus é tão bom, por que temos esses desafios? Por que passamos por essa situação? Poderia dar inúmeras explicações sobre o mal no mundo, a origem do mal. Mas, para mim, o que me convence mais é, Deus não quer que nós nos instalemos com o corpo e também com o nosso coração aqui na terra. Deus quer nos ensinar que nós não nascemos para o tempo, que nós não nascemos para onde nós estamos. Nós fomos criados para a eternidade. Deus não quer que nós nos acostumemos aqui com a terra. Veja, se você é um católico, você deve estar desconfortável com o mundo. Você não foi criado para o mundo, isso daqui é só uma passagem, isso daqui é só um momento, a vida é muito rápida. Aqui é um local que nós devemos, por mais que estejamos felizes, tenhamos amigos, festa, tudo isso, mas nós devemos estar desconfortáveis. Sabe, você vai concordar comigo, agora é mais difícil de viajar, tudo. Mas muitas pessoas dizem assim, Ah, padre, eu fui para um grande hotel, passei dias com a minha família, fui em um local que era muito bonito, mas nada como a cama da gente. Nada como a cama da gente. Você pode ir para casa de parente, de amigo, casa de familiares, mas quando você volta para a sua cama, parece que é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo. Claro, tem a igreja, tem a adoração Santíssima, tudo, mas parece que não existe nada como a nossa cama. A nossa cama é especial. Então, fora da nossa cama, nós estamos desconfortáveis. Qual que é a sua cama? Qual que é o seu local de origem? O seu local de origem é Deus. É a eternidade. Então, nós estaremos desconfortáveis aqui, enquanto nós não estivermos totalmente com Deus. Esse é um dos motivos do sofrimento para mostrar a cada um de nós que nós estamos a caminho, a caminho daquilo que vai ser aquilo que o nosso coração espera. Querido irmão, querida irmã, Santa Teresinha dizia, o mais importante, a novidade não é que eu sofro, mas o mais importante é eu questionar a mim mesmo. Como que eu sofro? Como que é a minha maneira de lidar com o sofrimento? As nossas cruzes, as nossas dores, têm apenas um propósito. Não é nos fazer tristes. Não é para nos destruir. Não é para nos deixar ansiosos. É para nos santificar. Certa vez eu ouvi um comentário que eu gostei muito, uma pessoa dizia assim, Deus, Ele quer que primeiro, ou Deus primeiro, Ele me fortalece para depois me fazer feliz. É isso mesmo. Então a vida aqui na Terra, os desafios que nós estamos passando, é para nos fortalecer. Muitas vezes uma dor, um desafio, uma cruz, é um chacoalhão para nós nos acordarmos, para nós entrarmos mesmo na realidade. Água parada dá dengue. Água parada dá problema. Água parada vai dar bicho. Então às vezes Deus vai permitir, através de uma decepção, através de uma dor, através de um sofrimento, que a gente leve um chacoalhão e que a gente perceba que nós não fomos criados para esse mundo. Para nós sentimos-nos desconfortáveis nesta pousada passageira que nós estamos vivendo. Nós fomos criados para a eternidade. Quando você tiver uma cruz, um problema, olhe para essa situação como um meio de você se santificar. Não se desespere. Não brigue. Não perca a sua paciência. Daqui a pouco tudo isso passou. Os problemas não existem para nos destruir. Eles existem para nos salvar. Eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Muitas pessoas podem até estar com lágrimas nos olhos quando ouvem isso. Ou podem estar com o coração mais agitado. Mas é isso que Deus deseja de você. Deus deseja estar com você. Deus deseja que você viva com Ele na eternidade. Me recordo que eu disse em outro vídeo e gostaria de encerrar dizendo isso. Um sofrimento, uma dor, parece contraditório o que o padre vai dizer, mas também é uma grande graça. Por que é uma grande graça? Porque nosso Senhor permite que através desta dor, deste problema, desta cruz, nós participemos da sua dor e da salvação que Ele realizou pelo mundo. Quando nós sofremos, quando nós temos uma decepção, uma dificuldade, aquilo aperta o coração. Mas isso nos aproxima mais de Deus. Por quê? Porque Jesus permite, misticamente, que nós carreguemos um pouco da sua cruz. Não se perca nas dificuldades. Tudo isso é para, primeiro, te fortalecer, para depois, no momento certo, e Deus sabe quando é, te fazer feliz. Um dia as nossas lágrimas serão enxugadas. E o padre diz, e diz no fundo do coração também, mesmo que a alegria aqui na terra não seja perfeita, mas você não precisa esperar tudo estar bem para ser feliz. É preciso e é possível estar feliz e sereno da maneira que você está ou com as situações que você vive. Por quê? Porque Deus está conosco. Olhar mais para Deus do que para os nossos problemas. Que Deus te fortaleça, que Deus te ajude. A exemplo, Santo Antônio. A não ficar olhando para o seu problema de saúde, mas a pregar, a evangelizar, a anunciar o nome de Deus. Que Deus te abençoe e te proteja. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei Pelo povo abandonado, intercedei Para sermos mensageiros, intercedei Da justiça e da esperança, intercedei Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei Pela igreja peregrina, intercedei Pelos jovens namorados, intercedei Pelos lares em perigo, intercedei Santo Antônio, rogai por nós, Santo Antônio, rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Vós irmão dos pequeninos, intercedei Pelos pobres e doentes, intercedei Pelos tristes e abatidos, intercedei Pelos povos oprimidos, intercedei Santo Antônio, rogai por nós, Santo Antônio, rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Para sermos mais fraternos, intercedei Para sermos mais fraternos, intercedei Para acharmos o perdido, intercedei Santo Antônio, rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai 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 por nós.